E aí manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha solo-ranked no Rainbow Six Siege Espero que vocês gostem, se você gostar não esquece de avaliar, deixando seu joinha e o seu favorito Ontem rolou um Rainbow Six da zoeira aí com os moleques de jeito que vocês gostam Então hoje é dia de jogar muito certo Espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar não esquece de avaliar Porque vai ser bem legal mesmo, ok, brothers? Enfim, só vamos ralar, essa madrugada eu fui jogar Velho, a gente jogou CS, brother, eu volto um idiota pro Rainbow Six depois que eu jogo CS Eu sei que parece choro, é um pouco de choro É muito choro, mas é verdade, mano Caralho, como é chato jogar dois FPS junto, brother, na moral E aí você fica batata nos dois, velho A real é que você tem que limitar só o FPS, vai ser esse aqui, ó E não jogar mais nada Porque aí você não estraga a sua mira em nenhum nem outro Quando você fica trocando, você fica ruim no um e fica ruim no outro, né? Mas enfim, vamos ver o que acontece aqui Como é ranked, eles votaram de acordo com o meta, é bar Vamos dar uma olhadinha aqui na cautela Ah, não é embaixo, né? Bar é o... Bar é o segundo spot Não sei nada do que o cara falou Vou desligar Ar-condicionado Que sim, voltou, Deus é mais Eu nem vejo o que, é bomba? É bomba Então tem uma bomba aqui, tem outra lá dentro Tá, vamos pensar como que a gente pode fazer aqui Vamos tomar cuidado pra não tomar uma marotada logo de cara E você foi avistado Ok Então tem Dá aquela dronada Puta, ela ganhou o drone lá dentro inteiro e por aqui Pro pulso e foi Ah, ainda bem como deu essa explosão aqui, hein, mano Eu sabia que ela... Deu mole, hein Deu mole, hein, nego Porra, mano Eu sabia que ela tava ali, velho Eu caí mirado Daê, Paqui Uuuuh Tá gravando ou tô treinando? Depende Se eu ganhar, eu tô gravando Se eu perder, eu tô treinando Então, calma, então eu vou tomar um cartinho Eu vou te ver, cara Então, vambora Ai, cacete, viu, mano Eu sabia onde o cara tava, velho Que também eu não me acalmei, mano Eu me dei que nem idiota Puta Nossa, mano, foi muito frio, mano Agora Ah, na parede Caralho Joga a frag lá dentro Joga a frag, joga a frag A frag, mano Não, não, não A frag Correu já Ah, o cara é morrer O cara pulou Ele tomou parado da parede Boa Tem dois no corredor agora Não vê essa câmera, mano Ih, buraquinho de novo Filha da mãe Ah, beleza Calma, o time se comunica O time é bacana O time não é que joga bem Então, acho que dá pra ganhar essa aí Eu vacilei Eu não podia ter morrido naquela lista Se tivesse matado aquele cara O jogo teria sido outro Porque eu teria aberto ali Teria feito eles circularem Por preocupação Meu time conseguiria entrar Ok Vacilamos, vacilamos Mas vamos aí que o bagulho vai ser louco Deixa eu me posicionar Bom, o pessoal que é capela e salada O arsenal são os melhores Porra, ele nem assistência eu peguei Porque aquele cara que eu atirei Ninguém matou Ok Vamos nos concentrar nessa porra, mano Dá aquela Acalmada Aquela respirada E vambora A partida não tá difícil não, velho O nível dos caras não é tão alto assim, não Dá pra encarar Esse Lucas Pai Fara aqui Foi o que mais matou ele Nível 102 Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Partiu Bom, os caras ganham embaixo Eles não podem mais colocar aqui Certo? O próximo que eles vão colocar é bar Vamos lá, caralho Descutei undroi nevei Filho da puta, fudeu Deu pra fugir, beleza Deu pra fugir 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 Ah, não tinha o que fazer, mano Não tô vendo nada, tô com a visão toda turva Nossa, velho, que partida tenebrosa que eu tô fazendo hoje Na moral Nossa, jogando muito mal, velho Jogando muito mal Vamos aí, mano, vamos acordar, não fiz nada ainda, eu tô neutro aqui no time Fresh não rolou, então, vou jogar um pouco mais safe O castelar, o castelar, o castelar, ele é o... ok Stripe comigo, vambora Ah, malandro, malandro, malandro Nossa, hoje tá ruim, hein, mano, cara, não tô engatando, sabe? Tá faltando ali um empurrãozinho, mas vambora Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas E aí E aí E aí E aí Faltam 10 segundos Será barra ou será quarto? Incessão em 5 segundos O desativador está seguro agora Você deve localizar e desativar uma bomba Oxi Codefire está na sua frente Ai Tem um cara correndo embaixo, lá, um bandit Beleza, o cara já pegou um, um deles já tá morto porque caiu A bomba foi localizada, prosseguir com demotivação Carregando munição O tester, lá no corredor, lá na frente, tem um... uma aval Boa, caralho Beleza, foi isso pra caralho Eu não sei por que a galera ainda pega ali em cima, mano Quando é assim, você tem que pegar bar, né? Nossa, eu tô jogando muito mal, velho Vocês já eram um tanto de bala que eu errei no maluco de costas pra mim? Nossa, que... que horror, velho Que horror Não precisa jogar essa porra, não Jogar mais safe Jogar de frost, velho Frost, se os caras ruxarem, a gente pega eles Pensa, onde eu vou colocar essa trepe? Vou colocar uma ali na... Caralho, mas naquela hora que aquele carrinho me pegou ali também, eu tomei no cu, né? Mas eles não vieram por ali, eles não vieram pela garagem Talvez eu consiga colocar uma trepe ali embaixo da garagem, né? Naquele caminho que ele vai ter que pular Se ele pular e tirar a trepe, ele vai... vai fazer barulho Nossa, olha, eu carregadaço Puta, mano, virei uma mochila, brother O que tá acontecendo comigo? Vamo aí, cuzão Ah, drone não, vai me ver Beleza Essa trepe aqui é das clássicas, né? Comprometida, planejar de acordo Cinco e contando Pisto reforçado Bomba localizada pelos inimigos Beleza Eita porra Certo Estou agora com isso Fala aqui Ufa não posso Sezor na vez vou preparar Ufa, não pode Estou agora, deu pra lá Ah, sério, mano A hora que eu vou espirrar, meu Deus Eu tô olhando pra porra do spot, mano Eu paro pra espirrar e dou um passo e eu morro, mano Porta principal, você tá desbrando os arengas Tem um aí, Caio Tava quebrando os arengas É Mas não dá cara não, dá cara não Vai pular o sapão, eu acho, vai do outro bom Vai passar, vai passar Boa, caralho O martelão tava descendo a escada da garagem Concreto, 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 concreto Olha o sapão, coto Caio, 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 Caio Tá plantando, plantando, plantando Boa, deu Caralho Nossa, mano, aí o Caio falou que ele ia me carregar e tá me carregando horrores Como se vingar de alguém que fala que não vai te carregar, fácil de carregar Foi isso que aconteceu Eu mochilei Vambora Hum, não sei nem o que jogar, velho Termiteão, né, mano? Termiteão da massa, COG Dá pra brincar de termite Eles perderem em cima Será que eles vão repetir ou será que eles vão meter bar? Eu arriscaria dizer que eles vão colocar bar Que é It's the meta, né? Colocar lá em cima é muito vacilo Vai, você toma tiro de muito lado, mano Que nem foi a situação ali deles, né? Ai, vambora, cuzão Vambora Que fase, amigos? Nossa senhora Beleza, vai O esquema de bar é ir por aquele cantinho ali, né? Aquelas portinhas Eu vou até trocar o spawn aqui Aquelas portinhas é ali pelo fundo, né? Eu acho que é por aqui, se não me engano Será que é por aqui? É por aqui Beleza Eu tô indo pela doca de expedição Porque eu quero sair direto naquelas portinhas Não, lugar errado mesmo Ou é aqui? Puta, não é aqui não, velho Me perdi mesmo Caceta Tinha que ter ido pelo puteiro, mano Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado É bom Se fornei a la Schokin De pular 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 Tem Thatcher? Ah não Ah tem um em cima Over Quebrei Over Smoke na sinuca Tudo bem, estamos ficando assim Tudo bem na nossa palma Tchau 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 Eu estou na sua palma Eu estou na sua palma Põe clima aqui Aqui eu estou ativo Põe clima aqui Ativa a sua estado ativo Protejam-o a todo custo Em cima tem smoke Smoke Em cima tem smoke Boa, caralho Aliados eliminaram as forças inimigas Ai, caralho, pelo menos uma jogada certa, né, mano Porra Nossa, na moral, pelo menos Um beijo no seu bumbum, cara Não, você falou que não ia me carregar Aperta a tab aí e dá uma olhada Então, você falou que não ia estar me carregando Você quebrou sua promessa, velho Manda salve Você tem que ganhar mais uma ainda, cuzões Senão é só treino, só Ó, mano, se você gostar do vídeo, deixa o seu like Espero que eu esteja Estou voltando, né, mano Essa é o tipo de jogada que já empolga um pouquinho mais a gente Mas eu vou te falar, ontem, tipo, uma madrugada no Rainbow Six Amiguinhos, amiguinhos Nossa senhora, velho, mano, não entrava uma bala, mano Essa aqui também eu só acertei porque a cal Estava previsível, né, que era o cara do bueiro lá Isso aqui vai ser um ponto bem chato Bem chato, defender bem chato É o seguinte Ah, sério, mano É sempre que eu vou colocar, parece uma porra de um drone desse E ver eu colocando a porra da trap, mano, é incrível Dois Beleza, eu vou botar uma aqui Posicionando o capacho Restam dez segundos Posicionando o capacho Trabalhamos cinco segundos Ah, colete, caralho Oxi Oxi Deitei, deitei, deitei a Twitch lá fora Boa, moleque, joga muito Ah, caralho Que cagada da porra Malucono Nossa Meu Deus Joga muito, moleque Não passou uma agulha pelo cu agora, viado Agora vai pro vídeo? Agora vai pro vídeo, né, porra Essa vai pro vídeo, né, milagre? Ai, Caio, eu fiquei chateado com tu Mas tu carregou, então eu tô feliz agora Valeu, mano Oh, manda salve pra nós no vídeo, aí É nós, cusões Oh, salve pros moleques do time, aí Nós que são foda